Primeiro me dá um pop zap, né? Que originou aí a provocação e tem sido assim. Alvorada. Você sabia que o Alvorada... Qual que era o nome do bairro Alvorada antigamente? Ei, vovô é feira, quarta-feira. Vamos dar play, vai play, play, play. Popom, bom dia. Pois é, mano. Aí, ó. Direto mando provocação pra vocês aí. E graças a Deus é resolvido. Daí eu tô mandando mais uma hoje aí. Eu sou moto Uber. Hoje pela manhã, estou um passageiro. Deparei com essa rua aí, ó. Desse jeito. Vem pra nós isso aí, Popom. Mando o pessoal pra fazer alguma entrevista ali naquela rua ali que tá precisando, hein? Beleza? Forte abraço aí. Bom dia pra vocês aí. Ô, teu irmão. Obrigado por essa moral. Sou cuiabano. Da época que o Alvorada ainda era o bairro quarta-feira. E eu vou dizer uma coisa. Com essas imagens aí dessa água sendo desperdiçada, é capaz do amigo poder utilizar pra lavar tênis, pra lavar ro... 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 Ah, o Caio hoje ele tá de lavadeiro a mestre de obra. Esse é o homem que Dona Miriam pediu a Deus pra casar. Caio, você... Você é o homem pra casar, Caio. É, Popom. Eu concordo contigo, hein? Deixa eu arrumar a tela. Me bebeu, desculpa aí, bora. Tá com filécia meia molhada aí, cara. Ó, Popom. Ó, eu aproveitei aqui, né? Que já... Popom, aqui é água demais, hein? Até selecionei uns copinhos de água aqui, porque eu já enchei uma garrafa. Essa hora achou minha garrafa, dona? Vou encher aqui agora. Deixa aqui pra mim. Popom, aqui tem água demais, Pop. Vem aqui, Christian. Cheguei aqui mais perto. Olha a situação desse vazamento aqui na rua, sabe de quem? Dos Pinheiros, Pop. Rua dos Pinheiros, aqui no Alvorado, em Cuiabá. Essa é a situação. Dona Luísa, o relógio das senhoras que tá girando, igual um doido lá. Tá, a rua tá girando. Não para de girar lá, ó. Vamos lá pra vocês verem. Fica o tempo todo por conta dessa... Por causa desse vazamento de água aí. Só foi começar a vazar, começou a rodar o relógio. É perigo, só para essa conta aí, sabia? Perigo, hein? E minha água já tá vindo, cara. Vem seiscentos e oitenta e cinco reais. Seiscentos e oitenta e cinco reais. Meu Deus do céu, Popom. Essa água tá vazando. Até não querer mais, desde sexta-feira. Todo mundo já ligou na Águas Cuiabá. Todo mundo já pediu. Dona X, disseram que eles já vieram aqui. Eles tiraram foto aqui. Não tirou, Dona X. Dona X tá filmando, não. Tá mal ouvindo pro Facebook, Dona X também. Eles vieram aqui, já tiraram foto? Já, já tiraram foto, já vieram, já sentaram na beira da calçada. Mas não resolveram. Mas não resolveram. Só saíram cantando pneu em cima da água e foram embora. Popom, por isso que o pessoal tá pedindo ajuda pra que situação se resolva aqui na Rua dos Pires. Né, Dona? O mais rápido possível. A escova é dela, Popom, que eu pedi. Ó, essa é a situação. Vazamento é muito grande aqui na Alvorada e precisa que a Águas Cuiabá resolva a situação o mais rápido possível. Mas vou buscar umas roupas aqui enquanto você vai comentando que eu vou lavar as roupas também, aproveitar. Contigo, Popom. Eu vi um negócio que me interessou. Você foi em uma residência ali e eu vi que a dona aceita encomenda pra salgado. Volta lá. Eu vi uma placa ali na casa de uma dona ali. Eu não almocei ainda. Você mostrou ali. Eu vi uma dona. Aí, essa dona aí, Caio. É, é... Aceita encomenda de salgado. Como é que funciona? Ah, mas não é a senhora que vende, não? Não, é meu filho que faz pra vender. Mas é longe? É longe? Não, não é longe, não. Mas não faz encomenda aqui? Faz, pode fazer. Faz com a senhora e ele atende? Ele atende. Quanto que é, Caio? Faz com ela e aí ele que atende. É o filho dela que atende, Popom. Que salgado que tem aí? Salgado gostoso, aquele grandão, dona? É grandão pra lanche. Tem equipe com ovo, dona? Que salgado que tem aí? Tem equipe com ovo, dona? O que que tem? Tem equipe com ovo, equipe com carne, tem esfirra, tem... Tem pão italiano, tem coxinha de frango, coxinha de carne. Tem tudinho. Tem pastel. Quanto que é, dona? É por cada cem. Como que fala, Denis? Como que... Cento... Cento espírito? Quanto que é, dona? Como que é? Cada cem, como que é? Tem salgado de festa, é um preço. Salgado de lanche é outro. Como que é o de lanche? Qual que é a diferença de preço? De preço que eles são pra lanche, é... Pra gente, pra festa, a gente faz a 85 cento. É sem salgado? Sem salgado. E pra lanche, como que é? Pra lanche, aí você tem que conversar com ele quando você quer. O salgado lá na entrega, lá, pegando lá, é 3,50. 3,50 é pra pão e 85 cento. Caio, eu quero esse mais caro pra entregar amanhã no café da manhã da equipe aqui. Vê se é possível. Aí o Denis já manda um pix pro filho da senhora. Eu quero 100 salgado pra entregar amanhã aqui no café da manhã do pessoal aqui. É possível? Dá pra fazer um recomeço, então, um centro de salgado pra amanhã pra nossa equipe? Pra abastecer isso daqui, dona? Eu acho que não. Não? Não dá pra amanhã, não. Porque ele tem bastante hoje pra entrega. Ah, meu Deus. Ah, pô, meu Deus é testemunha que eu tentei ajudar vocês. Foi? A entrega dele já tá tudo pronto pra amanhã cedo. Tá bom, dona. Que pena, hein? Ah, tchau. Que pena, hein? O filho da senhora vai ficar alegre, hein, tchau? Um abraço, Caio. Tô vendo o guri falar, mamãe, como já fala que não dava, mamãe? Né? Mas se não deu, não deu. Caio, agora eu quero que você volte a imagem lá no vazamento. Tô praticando o bom humor com a intenção de auxiliar uma família, obviamente, que sobrevive honestamente. Pode encher a tela, comanda, com as imagens do Christian, nosso repórter cinematográfico. Águas Cuiabá informa que inclui o ponto de vazamento localizado na Rua dos Pinheiros, no bairro Alvorada, na programação de reparo da concessionária. A previsão é que o serviço seja executado até o fim de amanhã, dia 14. Canais de atendimento, call center 0800-646-615, ligação grátis, e WhatsApp 99276-6008. Varão, amanhã esse problema vai estar resolvido. Pode falar para as amigas aí do Alvorada. Combinado, Caio? Fechou, papão. Olha, dona. Amanhã, viu, gente? Amanhã dá tudo resolvido aqui nesse negócio aqui. Amanhã vai tomar de balde. Fechou, papão. É isso aí. Você vê, tem gente que chuta o balde e tem gente que chuta os copos. Olha lá. Agora cata tudo aí, viu? Isso aí. Não dá mal exemplo, não. Valeu, varão. Valeu. Volto contigo, tá? Vamos lá.